Mateus capítulo 25 Então o reino do céu será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito. Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram às outras, Por favor, deem-nos o burro do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam, não temos o suficiente para todas. Vão e comprem um óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora, Chamando, Senhor, Senhor, abram-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Tchau.